6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, entre os assuntos, as abor-arboviroses. Municípios das regiões leste e nordeste em alerta. Duas mortes suspeitas de dengue são investigadas. Nas notícias policiais, a prisão do homem considerado um dos mais perigosos da cidade de Teoflotone. O investigado foi preso no estado do Espírito Santo. Ministério da Saúde aponta uma crescente no número de pessoas que faz uso de bebidas alcoólicas e os prejuízos causados pelo consumo. Cuidado com a dependência, viu? Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com barra TV Leste. MG Record